Vamos falar aí do Atlético, né? Porque o time venceu na última rodada, mas as chances de acesso ainda são muito pequenas. O time precisa contar aí e torcer para o Vitória não ganhar mais pontos. Mesmo assim, a esperança não morreu lá no Dragão. A Vitória, diante do esporte, não tirou o Atlético da lanterna, mas manteve aquela pequena chama de esperança ardendo para o Dragão. Pelo menos, é nisso que os jogadores ainda acreditam. O Atlético tem toda a condição do mundo de, se eventualmente, cair e subir no próximo ano. Então, a gente vai pensar em tentar deixar esse clube. Quando tiver 0,5% de chance, a gente vai continuar lutando para deixar esse clube onde não deve sair jamais. Os torcedores chegaram a pedir a saída de Diego Rosa em julho. Agora, com mais oportunidades, depois do afastamento de Walter, o atacante já marcou três gols em dois jogos. E diz se quer ou não continuar no Atlético para o ano que vem. Se tiver mesmo o real interesse, a gente vai sentar e conversar. Eu também gosto muito daqui. Gostei muito da estrutura que aqui tem. A cidade é muito boa. Pretendo ficar, mas aí temos que conversar certinho para as duas partes sentarem em acordo e ser bem para os dois lados. Será que ainda dá para o Dragão? O próximo jogo é na quinta-feira contra o Botafogo, o time que está brigando pela Libertadores. O próximo jogo é na quinta-feira contra o Botafogo, o time que está brigando pela Libertadores.